Bem, olá a todos, eu me chamo Leonardo, eu sou estudante do quinto período, IBCC, e esse trabalho é para a disciplina de redes de computadores, de Cadman. Hoje nós vamos embarcar em uma jornada futurista, onde exploraremos como pacotes de dados podem ser comparados a naves espaciais em uma missão intergaláctica. Essa analogia nos ajudará a entender diferentes tipos de atrasos que ocorrem em redes de computadores, mas para começar, vamos introduzir a ideia central dessa jornada, a caravana. Em redes de computadores, podemos imaginar que uma caravana de pacotes, assim como uma caravana de viajantes no espaço, enfrenta obstáculos e desafios ao longo de sua jornada. Da mesma forma que os viajantes precisam lidar com rotas difíceis, pausas para o descanso e possíveis encontros com perigos, nossos pacotes enfrentam diferentes tipos de atraso ao atravessar essa galáxia da rede. No contexto da caravana, o atraso de processamento pode ser comparado ao tempo em que a caravana leva para passar por uma alfândega em um porto espacial. Aqui, a inspeção e reabastecimento das naves corresponde ao processo que o roteador realiza para verificar e preparar os pacotes antes de enviá-los adiante. Assim como os viajantes precisam que seus documentos sejam checados e suas naves sejam reabastecidas e a tropa descansada, os pacotes de dados precisam ser inspecionados e preparados pelos roteadores para garantir que estejam prontos para continuar a jornada. Esse tempo de processamento é geralmente muito rápido, assim como a passagem por uma alfândega eficiente. O atraso de enfileiramento, a gente pode imaginar que nossa caravana chega a um posto de controle, onde há várias outras caravanas aguardando. Esse congestionamento obriga os viajantes a esperar por sua vez para continuar, o que é análogo ao enfileiramento que acontece quando muitos pacotes aguardam para serem processados por um roteador. Nessa analogia, a fila representa a situação em que o porto espacial está congestionado e o tempo de espera depende da quantidade de tráfego do porto. Assim como na caravana espacial, onde o tempo de espera pode aumentar significativamente dependendo do número de caravanas, o tempo de enfileiramento pode se tornar um grande fator de atraso em redes congestionadas. Sobre o atraso de transmissão, depois de passar pelo posto de controle, nossa caravana precisa atravessar uma rota espacial para chegar ao próximo planeta. Essa travessia é comparável ao tempo de transmissão em redes, onde os pacotes atravessam links de rede representados aqui pelos buracos de minhoca. A velocidade com que a caravana atravessa esse trecho depende da qualidade do buraco de minhoca, que no nosso caso representa a largura de bando do link. Estradas boas e largas permitem uma travessia rápida, enquanto rotas ruins e estreitas podem aumentar o tempo da viagem. Assim como links de baixa largura de banda causam maiores atrasos na transmissão. Sobre o atraso de propagação, agora imagine que a caravana finalmente atravessou essa roda espacial e precisa percorrer a última etapa para o próximo planeta. Esse trecho final simboliza o atraso de propagação que está relacionado à distância física entre os planetas, ou seja, entre os nós da rede. Nessa fase, a distância percorrida pelos viajantes da caravana representa o tempo necessário para que os pacotes de dados viajem entre os nós da rede. Quanto maior a distância, maior será o atraso, assim como em uma jornada real, onde a distância entre os planetas vai definir o tempo em que a caravana espacial leva para completar o trecho. Sobre o cálculo do custo da rota, assim como os líderes de uma caravana precisam calcular o tempo total da jornada, considerando todas as pausas e dificuldades que possam encontrar, nós também precisamos calcular o tempo total em que os pacotes levam para percorrer uma rede. Esse tempo total, ou custo da rota, é a soma dos atrasos de processamento, enfileiramento, transmissão e propagação. Essa soma nos dá uma visão clara de quanto tempo a informação leva para viajar de um ponto para outro na rede, assim como o planejamento cuidadoso ajuda a caravana a chegar ao seu destino no menor tempo possível. Olá, eu sou Tayane, estudante de ciências da computação da UFAP e vou dar continuidade a nossa viagem com os tipos de naves espaciais. Nossa analogia não estaria completa sem falar sobre os diferentes tipos de naves ou pacotes que fazem parte dessa caravana intergaláctica. Assim como diferentes tipos de viajante em uma caravana têm diferentes propósitos e necessidade, cada tipo de nave representa um tipo específico de pacote de dados. A nave de dados transporta grandes volumes de informações, como documentos importantes ou arquivos de mídia, assim como uma caravana que leva mercadorias valiosas. A nave de confirmação garante que as mensagens chegaram ao destino, atuando como mensageiro da caravana, que volta para confirmar que a carga foi entregue com segurança no porto. A nave de controle, por sua vez, ela gerencia o fluxo de toda a operação, coordenando as rotas e garantindo que tudo ocorra conforme o plano, semelhante a alguém experiente que lidera a caravana pelo deserto ou ao comandante da nave espacial. Agora eu vou falar um pouco sobre os planetas de rede. Os diferentes planetas que nossas naves visitam são como diferentes paradas ao longo da jornada da caravana. Cada planeta tem sua própria característica, que afetam a jornada. O planeta de alta densidade, sua atmosfera é densa, é como uma cidade lotada, onde o tráfego é intenso e tudo se move mais devagar. Já o planeta de baixa densidade, por outro lado, ele é como uma aldeia tranquila, onde a passagem é rápida e sem complicações. E, finalmente, o planeta satélite, orbitando outros planetas, representa uma rede que se conecta globalmente, assim como caravanas que se conectam através de várias rotas comerciais ao redor do mundo. No próximo slide, mostrarei um exemplo prático da viagem e como é calculado o custo da rota. Ele é medido pela distância entre os planetas, a distância física, assim como o Leonardo já havia falado antes, que influencia o atraso de propagação. A fórmula do atraso de propagação, que nada mais é do que a distância dividida entre a velocidade, então tem a distância dos planetas e a velocidade de propagação do sinal através de espaços. E, por fim, a gente acumula esses atrasos em um cálculo. Isso seria a soma de todos os atrasos enfrentados pela análise parcial durante sua jornada, que inclui processamento, enfileiramento, transmissão e propagação. E, por fim, tudo isso, o nosso custo total, ele é dado pela fórmula seguinte. A seguir, eu mostro um exemplo prático da viagem. O atraso de processamento, ele é o tempo necessário para que a nave seja inspecionada e reabastecida no porto espacial, que no caso é o nosso roteador. O valor que nós configuramos são para 5 microsegundos por cada nave. O atraso de enfileiramento é o tempo que a nave espera em fila se o porto estiver congestionado. Esse valor, ele vai variar com a quantidade de tráfego. Vamos considerar para isso 100 microsegundos para este exemplo. Ao próximo, a gente tem o atraso de transmissão, que é o tempo que a nave, ela vai demorar para atravessar o buraco de minhoca, que é o link. E ela vai depender também da largura da banda. Vamos assumir que nosso buraco de minhoca, a largura dele, demora cerca de 1 gigabyte por segundo. E a nave, ela tem o tamanho de 1 megabyte. Para isso, a gente precisa calcular a largura da banda dividida pelo tamanho do pacote. A nossa largura da banda é 10 elevado a 9 bits por segundo. Já o nosso tamanho de pacote é 8 vezes 10 elevado a 6 bits. Dividindo esses dois valores, a gente tem um valor igual a 8 milissegundos. Isso para o nosso atraso de transmissão. Para o atraso de propagação, que nada mais é que o tempo que a nave leva para viajar pelo espaço entre os planetas, a gente vai considerar a distância de 10 mil quilômetros e a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Para o nosso cálculo, a gente pega a velocidade da luz e divide pela distância. Então, temos 300 mil quilômetros por segundo, dividido por 10 mil quilômetros, que dá o equivalente a 33,3 milissegundos. No próximo slide, o Rochelle vai mostrar como fica esse cálculo do atraso total. Eu sou o Rochelle, estudante BCC da UFAP, e irei falar sobre o cálculo do atraso total entre os dois planetas, que seria entre os dois pontos da rede. A caravana, a gente vai calcular esse atraso total da caravana pela soma do atraso de processamento, o atraso de fila, o atraso de transmissão e o atraso de propagação. Nisso, a gente substitui todos esses dados pelos valores obtidos anteriormente, certo? Mais que o atraso de propagação e o atraso de fila, eles estão em microsegundos. E aí, a gente vai ter que fazer, converter para milissegundos, que a gente obtém, como um finalzinho do slide aí, como 0,005 milissegundos para o atraso de propagação, 0,1 milissegundos para o atraso de fila, e os outros já estavam convertidos para milissegundos. Finalmente, a gente obtém a soma dos valores de 41,435 milissegundos. Esse valor é o atraso total da viagem, da caravana, entre um planeta e outro, que o planeta a gente representa os pontos da rede. Aqui, neste slide, a gente tem a representação visual de cada atraso, que a gente falava anteriormente. O porto espacial, a gente tem como o atraso de processamento, que é onde a nave e o pacote de dados é preparado para a viagem. E aqui, como demonstrado, a gente tem o atraso, o tempo gasto de 0,005 milissegundos. A fila no porto, após que a nave espera na fila, antes de sair, essa fila simboliza o atraso de fila, que tem esse valor de 0,1 milissegundos. O buraco de minhoca, que é onde a nossa caravana vai fazer a viagem, que a gente obtém o atraso de transmissão. E tem a viagem pelo espaço, que é onde a caravana vai viajar até o outro ponto, o outro planeta. Aqui, a gente equivale a 3,33 milissegundos. E a gente tem essa imagem também aqui embaixo, que resume a jornada. Nesse próximo, a gente vai falar sobre os piratas espaciais, que é o que a nossa caravana vai enfrentar durante as viagens entre os planetas. Nesta analogia, os piratas espaciais representam as percas de pacote ou o eixo de transmissão que podem ocorrer ao longo da viagem dos dados na rede. No lado esquerdo, a gente tem representado o ataque, que aqui os piratas interceptam e corrompem os dados, o que pode causar atrasos significativos ou até mesmo a perda de pacotes durante a transmissão. Esse tipo de problema é um dos maiores desafios em rede de computadores, pois compromete a integridade dos dados que estão sendo transmitidos na rede. E do lado direito, a gente tem uma imagem que simboliza a defesa. Isso simboliza os mecanismos de segurança e protocolos de criptografia, que são implementados para proteger as naves ou os pacotes de dados. Contra o ataque dos piratas, esse mecanismo garante que os dados, ou as naves da caravana, cheguem ao destino de forma segura, mesmo em um ambiente bem hostil. E aqui, por último, a gente tem o futuro das redes. A analogia da jornada espacial dos pacotes de dados nos ajudou a entender os desafios atuais e agora vamos projetar essa compreensão para o futuro. Destacamos três aspectos fundamentais a tecnologia emergente, que é a primeira tendência que precisamos considerar no desenvolvimento das tecnologias, como a rede 5G e o Wi-Fi 6. Essas inovações prometem oferecer conexões significativamente mais rápidas e confiáveis, transformando a maneira como desconectamos a integridade com a rede. A interconexão global é a segunda tendência, é a crescente interconexão de redes e dispositivos em escala global. À medida que o número de dispositivos conectados aumenta exponencialmente, a complexidade da rede também cresce, trazendo novos desafios em termos de gerenciamento e manutenção de qualidade. E o último ponto que temos é a segurança e privacidade, que se torna ainda mais crítica, como um mundo cada vez mais conectado, proteger os dados e garantir a privacidade dos usuários é uma prioridade essencial. As redes do futuro terão que ser projetadas com robustos mecanismos de segurança para lidar com ameaças emergentes. Em resumo, o futuro da rede de computadores será moldado pela interação dessas tecnologias emergentes, pela interconexão global e, acima de tudo, pela necessidade de garantir a segurança e privacidade. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa apresentação e agradece a atenção de todos. Valeu!